O transporte coletivo voltou a funcionar dia 1º em Joinville. Por isso, alguns cuidados são muito importantes. O uso de máscara é obrigatório. É permitido só 40% da ocupação interna. As vendas de passagens embarcadas estão suspensas. Idosos e grupos de risco devem evitar o serviço. Siga as medidas de segurança contra o coronavírus. A segurança de todos começa por você. Prefeitura de Joinville. E olha só, gente, o número de unidades sentinelas em Joinville foi ampliado. Agora, 25 unidades de saúde são os locais indicados para procurar atendimento em casos de sintomas de gripe. A última a entrar nessa rede foi a do Comasa. A nova unidade básica de saúde da família do bairro Comasa está em funcionamento desde agosto. O espaço é amplo, com consultórios médicos, sala de triagem, de vacina e farmácia. E por causa da pandemia, ela acabou se tornando uma unidade sentinela para receber só os pacientes que estejam com sintomas da gripe. Febre, coriza, tosse, espirro, dor de cabeça, perda de olfato e paladar. Só que antes de ir até a unidade, é importante buscar orientação no Ligue Saúde. O número é o 3481-5165 e o atendimento é feito das 7 da manhã às 8 da noite. O município conta hoje com 58 unidades básicas de saúde da família, distribuídas pelos 43 bairros. No início da pandemia, a gente teve que dividir esse atendimento, para não misturar justamente os públicos, para evitar a contaminação. Então, nós transformamos algumas unidades, que agora são em número de 25, como unidades sentinelas, que são para atendimentos exclusivos de síndromes gripais, para fazer testes, para entregar medicação exclusiva do Covid. Então, justamente para evitar a contaminação. Além dessa unidade, existem outras 24 espalhadas por Joinville. Entre os meses de julho e agosto, com as quedas de temperatura, aumentou o movimento por elas. Foram 74 mil atendimentos. Nós temos todo um cuidado específico, principalmente na questão do EPI, da higienização e dos acessos, dos fluxos dentro da unidade. Geralmente, nas nossas unidades, as pessoas circulam normalmente entre os ambientes quando precisam. Aqui não, aqui ela sai de um ambiente, vai para o outro, tem um regramento, tem a questão dos EPIs na entrada, tem toda uma triagem específica, justamente para evitar a contaminação. Porque, afinal, uma unidade de saúde, nesse momento, se não for bem controlada, ela pode ser um agente propagador, para os servidores e para a população. O secretário ainda reforça a necessidade de promover qualidade de vida. Por isso, em frente à unidade, foram colocados equipamentos de ginástica, brinquedos para crianças e um calçadão, para corrida e caminhada. Bom, e nessa unidade, o atendimento à população é das 7 da manhã às 10 horas da noite. E aí E aí Obrigado.